E ae, chiafá, e ae, chiafá Saiam todos à frente Vai começar a putarita Oi, vem safada se envolver Adoro, adoro essa vida Oi, cê tapa, cê tapa, cê tapa, cê tapa Não vai, vem, vem, vem piranha Gosto, gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajar Eu vou passar sarrando a Glock Com o pé tão de treta Com o pé, com o pé tão de treta Com o pé tão de treta Com o pé tão de treta Bicho, mané Essa é novia Essa é novia Essa é tudo, puta, é tudo Essa é novia Faz uma, faz uma sentida Faz uma sentida Fico de contra o que é essa É patucada É lucida pra lá É lucida pra cá É lucida pra lá É lucida pra cá É lucida pra cá É lucida pra cá É lucida pra lá E que tambuzinho hein pai, vou até acender um pra escutar essa hein Aqui no baile do gelo, que ela senta e se revela Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Se atroca no pão tereca, 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 tereca no pão tereca Terequinha, terequinha, tua hora vai chegar Terequinha, 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 terequinha Terequinha, 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 terequinha Busca os energéticos ali pra nós que eu quero ouvir essa daqui do Natan bebendo água de bandido